Olá, queridos amigos, estamos começando o estudo do livro de Marcos. Nos próximos 16 dias, vamos juntos estudar este livro maravilhoso. O Evangelho de Marcos é o mais curto de todos, mas está repleto de ação. Marcos é breve nos ensinamentos, mas registra as atividades milagrosas de Jesus como nenhum outro. Neste primeiro capítulo, capítulo de hoje, é relatado o início do ministério messiânico de Jesus Cristo, desde a preparação para a sua chegada, feita por João Batista, até os primeiros milagres realizados pelo Mestre. Marcos 1, 7 a 8, menciona e pregava, dizendo, O Espírito havia sido um dom dado por Deus no Antigo Testamento, mas por meio dessa declaração, João, o Batista, nos faz saber que essa prerrogativa agora pertence a Jesus Cristo, que é muito superior ao profeta. Depois que Jesus foi batizado no Jordão, o versículo 11 menciona, E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és meu Filho amado, em quem me compraso. Foi nesse momento e na transfiguração que o Pai declarou audivelmente Jesus como seu Filho. Há eco da entronização do Rei de Israel, como aparece no Salmo 2, versículo 7. A intimidade do Filho e a obediência que foram imperfeitamente prefiguradas pelo Rei Israelita, são agora plenamente cumpridas em Jesus Cristo. Entre os versículos 16 e 20, Marcos nos conta sobre o chamado de Jesus aos primeiros discípulos. Três coisas determinaram este chamado. A primeira, Jesus é o centro, siga-me, diz o texto. A segunda, é um chamado para servir e eu os farei pescadores de pessoas. E três, Jesus começou por meio desse ato uma comunidade, Simão, André, Tiago e João. A partir de então, muitos seriam convidados e incluídos para estar em comunhão com Jesus. Os versículos 21 ao 39 registram o sábado de Jesus em Cafarnaum. Após ensinar na sinagoga e de libertar um homem de um espírito imundo, ele e seus discípulos foram para a casa de Simão, ao pôr do sol. Após um dia agitado, as pessoas se aglomeravam à porta da casa para pedir ajuda. Jesus realizou muitos milagres, curas. Mas o detalhe que chama a atenção é que apesar da intensidade do dia e de pouco descanso à noite, o mestre se levantou enquanto ainda estava escuro para se encontrar com o Pai. Jesus Cristo nos convida a fazer do nosso encontro com o Pai uma prioridade em nosso caminhar. Convido você a colocar o despertador alguns minutos mais cedo do que o habitual. Sabe para quê? Para separar um momento para a oração e o estudo da Bíblia, que é a base da nossa amizade com Deus. Ótimo dia para você e sua família. Ótimo dia Ótimo dia Ótimo dia Ótimo t himno